Fala simers da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lana que se encontra aqui na sua nova residência. Sim gente, quem casa quer casa e eles conseguiram construir a deles. Não está completamente mobiliada, tanto que os dois acabaram de chegar da rua, eles foram comprar comidinhas, foram comprar alguns móveis, porque vai estar chegando essa semana. E também eles vão precisar verificar se eles têm mais dinheiro para mobiliar essa casa inteira, que está bem espaçosa, está bem grande. E foi o sonho realizado da nossa menina, porque ela queria uma casa bem espaçosa e eles conseguiram gente. O Fletcher compartilha de todos os sonhos com a Lana, se não fosse assim, eles nem casariam. E ela está tão linda, só de lembrar que a nossa menina está gravidinha gente. E esse garoto bonito, eu amo esse Dudu. E como vocês podem ver, não estamos mais na França. Sim, a gente está em Bridgeton Bay, porém, não estamos na França, não estamos em Oasis, não fomos para Samichuno. Ela está em outro país, e qual país será que Lana está trabalhando, morando, que agora ela vai viver e vai ter o seu bebê aqui? Não sabemos. Esse daqui é o carro novo da nossa família, sim, eles também compraram um carro. Depois de ter construído essa casa toda, ainda sobrou de dinheirinho 14.575 simolhos. E eu só vou mostrar para vocês o tamanho dessa residência. Olha, eu não construí a estrutura, porém, eu redecorei tudo. Quase tudo, porque a gente precisa comprar o restante dos móveis. Essa casa é gigante, muito grande. Olha isso. Essa é a parte de trás ou da frente, tanto faz, porque ela tem duas entradas. E é maravilhosa, tem um piscinão incrível. Lembrando, a estrutura já estava assim, porém, eu decorei tudinho de novo. Eu não vou fazer um tour detalhado por ela, nem nada desse tipo, porque ainda não está tecnicamente pronta. Eu vou usar a Lana para a gente conseguir ver a casinha por dentro conforme ela for andando. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque, às vezes, os Sims ficam doidos. Essa parte aqui... Oh, meu Deus, ela está olhando para o nosso Dudu. Essa parte aqui é a parte de entrada, como vocês podem ver, né? E olha esta casa por dentro. Está muito linda, gente. Deu um trabalho do caramba para poder deixar essa casa bonitinha. Porém, eu acho que eu consegui. Vou mostrar para vocês essa parte de baixo. Olha isso aqui. Essa cozinha em azul marinho. Sonho da Lana. Olha isso aqui. E falando em olha isso daqui, olha essa barriga. Nesta roupa não está muito favorecendo, né? Mas ela quis usar essa roupa porque está muito confortável. E ela está muito linda grávida. Mulher, você está muito linda grávida. Eu te vi na barriga da tua mãe, sua palhaça. Agora você está assim, já casada. Como vocês podem ver, eu criei uma lavanderia nesta casa que também não tinha lavanderia. Então, eu criei. A lavanderia está muito bonita. Está muito iluminada. Depois eu diminuo a luz. Mas está linda com as nossas máquinas, com os nossos sabões em pó, amaciante, desinfetante, cloro. Saindo da lavanderia, a gente tem essa mesa linda que parece que está muito iluminada. Esse quadro azul para combinar com a cozinha. E não é conteúdo personalizado esse quadro. Bem bonito. Eu misturo tudo, gente. Se eu gostar de algum conteúdo que venha no The Sims, eu misturo no conteúdo personalizado. Não tem regra, não. Eu amei essa lareira diferentona, gigantesca, que é quase uma escultura. Ficou lindo nessa sala e essa sala tem uma decoração bem mais clean, bem clarinha. E como eu falei que eu misturo tudo, a iluminação aqui, ó, é do jogo. Mas eu gostei porque combinou com a sala. O nosso estofado é um azulzinho bem clarinho e combinou muito com a caminha do nosso Dudu, que já está aqui entre os sofás. E também as bolinhas dele estão aqui no chão. Coloquei aqui a mesinha de centro, televisão bem grandona, um abajur ali no canto. Tem esse cactuzinho aqui. Essa parte de baixo está bem bonita. E como eu falei para vocês, elas acabaram de chegar do mercado. Tem aqui, ó, algumas comidinhas que o Flatcher trouxe aqui para dentro. Já colocou nos potes. Ele já guardou alguns itens que tinha aqui também. Tem algumas maçãs que eles compraram. Aqui a nossa cozinha ficou bem espaçosa. Eu fiquei muito orgulhosa dessa cozinha gigante, clean, espaçosa. Gostei demais e está tudo prontinho já. Pelo menos aqui embaixo, eu acho que eu consegui deixar as coisas prontas. E eu também criei mais um banheirinho ali no canto. Porque como tinha um espaço sobrando, por que não mais um banheiro? Porque banheiro nunca é demais. E como vocês podem ver, temos uma churrasqueira aqui do lado de fora. Temos um balanço, porque a Lana lembrou que se divertiu muito. Nas férias, na casa dos pais dela, no balanço. Então, eles quiseram comprar um balanço. Coloquei aqui essa cesta. Fiz... Ah! Isso aqui, ó, essas pedrinhas. É para caso algum convidado queira entrar na piscina. Não vai entrar, porque isso daqui bloqueia os sims. Eles vão olhar, mas não vão poder entrar. A não ser que eu libere a passagem deles por aqui. Lembrando, calma aí. Vamos trancar a porta. Todos menos integrantes da família ao grupo. Nossa Lana está gravidinha. Nossa, falta muito ainda para a nossa Lana descobrir o sexo do bebê. E eu falei do balanço. E ela está indo aonde se balançar. E o Flatcher está cansado, porque carregou muitas coisas. Tadinho. Olha isso, gente. Que linda. E que casarão para aquela menininha que saiu de Oasis, hein? Muito grande. E olha o Chase. Que fofo. Ai, gente. O Chase acabou de mandar mensagem para a Lana, perguntando se ela está bem. Que lindo. Aqui em cima, gente. Eu vou mostrar bem rapidinho. A única coisa que está pronta é o quarto deles. O quarto também está uma pegada azul marinho, mais ou menos. Aqui em cima, Lana esqueceu o sutiã azul dela. Por que será que é azul? Porque ela ama azul. Não tem jeito. Esse quarto eu deixei mais em tom de madeira, porque eu acho chique. Eu gosto dessa combinação de madeira e tal. Aqui nesse canto tem esse móvel que Lana colocou algumas coisas, porque eles têm muitas coisas. Então, eles precisam de muitos móveis para colocar os trecos. E como vocês podem ver, nossa Lana continua com a mesma mala desde que saiu de São Michuno para a França. Para que trocar, né, gente? Está funcionando que é uma maravilha. Não precisa. Ah, aqui, ó, na construção da casa, tem um quartinho de neném, de recém-nascido. Então, esse quarto está vazio, mas, como vocês podem ver, é um quartinho para recém-nascido. E nessa casa, temos dois cômodos vazios. Esse primeiro aqui, que eu acho que nem tem porta. Não. Esse quarto aqui, que vai ser o quarto quando a neném deixar de ser recém-nascida. Quando ela se tornar bebê, ela já vai vir para cá, ou ele já vai vir para cá. E temos esse espaço aqui, ó. Esse espaço vai ser o espaço ideal para o escritório dos dois, porque eles vão compartilhar esse escritório. E eles precisam. Ele é escritor e ela é jornalista, então precisam de espaço. Falando nisso, eu não posso esquecer que o Fletcher, que está aqui, ó, amarrado na televisão... Vem beijar essa mulher, Fletcher. Beijá-la. E vamos... Dá para pedir para sentir bebê? Eu acho que não. Vamos abraçar amorosamente. Vocês são recém-casados, meus queridos. Vocês não foram para a lua de mel, mas tem uma casa maravilhosa, novinha. Como eu falei para vocês, eles iam conferir se tinham dinheiro por aqui ainda. E como eu vou fazer isso? Olhando no inventário deles. Antes que eu comece a vender as coisas do inventário, não esquece de clicar no gostei. E bora fazer assim um combinado. Se você quer lana novamente, durante essa semana que vai vir... Esse vídeo precisa bater 1.700 likes. Meu Deus, é muito, não é muito não. Tem muita gente que assiste e não deixa o like porque parece que o dedo vai cair. Então clica nesse gostei para que eu saiba que você quer lana por aqui. Não esquece, 1.700 likes. Agora sim, o Fletcher tem aqui no inventário muitas coisas que ele ganhou sendo escritor. E ele já é o favorito dos fãs. Então vamos aqui. Vou vender... Olha isso, 1.460. Na real, eu vou vender tudo isso e já volto com vocês. Pronto, gente. Já vendi o que eu queria. O restante são fotos e algumas coisas decorativas que eu vou colocar no escritório porque faz sentido com a profissão do Fletcher. Como, por exemplo, esse livro aqui. Esse trequinho. Coisas que eles ganharam como autônomos. Também tem essa fotinho aqui da Torre Eiffel. Então eu acho que é importante manter. E lana tem muitas fotos aqui para serem excluídas. E também para ser colocada nessa casa. Como eu falei, eles se mudaram agora. Então praticamente ontem eles se mudaram. Então se mudar nunca é fácil. Por isso que temos algumas coisinhas para poder colocar no lugar. Como vocês viram, já coloquei as mesas do computador deles aqui. Eles foram para 21.521 simônios. O que é maravilhoso. E eu não sei se mostrei, mas aqui em cima, ó. Temos panéis solares. Porque eu acho que isso talvez economize energia para a gente. Porque essa casa é realmente muito grande. E eu não sei se vocês viram também. Nós temos dois banheiros aqui em cima. Um é esse. O outro fica dentro do escritório. Uma coisa eu preciso falar que eu gostei muito. Essa parte aqui de baixo, gente. E a cozinha aberta desse jeito. Eu amei. A porta aberta aqui da lavanderia. Eles tendo uma lavanderia decente. Com uma máquina muito boa. Eu amei. E enquanto eu estava conversando com vocês. Fletcher e Lana, no maior amor. Ela fazendo massagem nele. Ele declarou amor eterno a ela. Deixa eu ver se eles estão precisando de algo. Nada. Laninha que está precisando se alimentar. Nem sei se temos comida aqui. Deixa eu ver. Pegar sobras. Temos comidas sim. E o Dudu? Ó, está dormindo na caminha dele. Coisa linda. E Lana já está aqui preocupada em saber se é menino ou menina. O que vocês acham? Nem começa com a história de gêmeos, hein? Pode parar com essa graça. Menino ou menina? Um dos dois. Lana já ia para o balanço. Já puxei ela para usar o banheiro. Nem pensar. E o Fletcher está fazendo o quê? Os dois estão extremamente desapaixonados. Isso é realmente coisa de recém-casado. Ele também está precisando ir no banheiro. Está precisando comer alguma coisa. E bom, gente. Nos próximos episódios nós veremos essa casa mobiliada. Depois que a gente souber o sexo do bebê. Aí sim a gente monta o quartinho do recém-nascido. E eles acabaram de receber 1.400 simoleons. Ah, tá. O Fletcher. Hoje ele tirou o dia de folga. Porque hoje era o dia de comprar as coisas que estavam faltando. Por isso que ele está em casa e não foi trabalhar. E ele realmente está muito feliz porque é recém-casado. E olha esse cantinho aqui. Esse cantinho eu montei pensando que de manhã cedinho esse espaço pega sol. Então os dois podem sentar, conversar, curtir um solzinho. Ainda mais a nossa menina que está grávida. Precisa pegar um solzinho na barriguinha e tal. Depois quando a neném ou a neném nascer. Ela precisa colocar o bebê no sol. Então eu acho que esse lugarzinho aqui está perfeito. E o restante das coisas a gente vai decorando com o tempo. Porque agora já descobrimos que eles têm mais dinheiro. E a gente precisa mobiliar essa casa que está enorme. E o nosso negocinho aqui já foi destruído. Também pegou chuva, né gente? Chuva de vento existe. E esse treco aqui não está combinando com esse negócio. Então eu vou vender ele também. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece da meta de like. Se não for inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima. E bye bye. Ô moleque gosta de balanço. E aí E aí E aí Tchau, tchau.